Olá, o novo presidente do Paraguai, Horácio Cartes, vai ser recebido daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília. Cartes tomou posse em agosto deste ano e a cerimônia no Paraguai teve a presença de vários chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, a repórter Daniela Almeida tem outras informações. Daniela? Malu, os dragões da independência e também os integrantes da banda marcial aqui da Presidência da República já estão posicionados em torno do Palácio do Planalto, à espera da chegada do presidente paraguaio Horácio Cartes. O trânsito em frente ao Palácio do Planalto também já foi bloqueado. Os dois presidentes, Horácio Cartes e Dilma Rousseff, devem discutir temas da agenda regional como aprovar o provável retorno do Paraguai ao Mercosul. O país está fora do bloco há cerca de um ano. Os dois presidentes também devem discutir temas da agenda comercial. Em 2012, o comércio bilateral entre esses dois países aumentou cerca de 38% das importações brasileiras de produtos paraguaios e alcançou a cifra de R$ 3,6 bilhões. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, o comércio bilateral aumentou 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda devem ser ampliadas as parcerias em áreas como agricultura, segurança pública, defesa, tecnologias sociais e também infraestrutura. Malu. Obrigada, Daniela. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia oficial de chegada do presidente do Paraguai. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música